Muito bom! Oi, hoje eu vou te ensinar a fazer um sorvete com dois ingredientes, banana e pasta de amendoim. Você não vai acreditar como é fácil. Dá esse top. Olha isso. Essas sorvetas estão bem no céu do que é. Maravilhoso. Para quem não me conhece, eu sou a Carol Ferentino, ensino uma cozinha prática e inteligente. Um beijo e até a próxima.